Um homem de 32 anos, morador de Timóteo, foi preso por tráfico de drogas. Ele era um dos alvos do GAECO, o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, que desencadeou a Operação Suíte, em diversos locais de Minas Gerais, inclusive, e em outros estados do país. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu quase 50 quilos de maconha. Quem vai falar sobre isso é Marcos Lessa. A informação, Marcos. Pois é, Nico, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Governador Valadares, a polícia militar foi até a casa desse homem de 32 anos, no bairro Funcionários, em Timóteo, e apreendeu grande quantidade de drogas. Em um dos cômodos, mais precisamente em um armário, foram localizadas 47 barras de maconha. Já na parte superior dessa residência, a polícia encontrou diversos papelotes para a embalagem da droga, além de porção de cocaína, tornozeleira eletrônica, entre outros materiais. Porém, nessa residência, a polícia não pertencia a esse homem de 32 anos. Ele foi localizado na casa do pai dele, no bairro JK, em Coronel Fabriciano. Essa prisão aconteceu na última sexta-feira, Nico, e faz parte da operação do GAECO, que foi realizada pelo GAECO, de Governador Valadares. E essa ação, que foi realizada pelo GAECO, investiga tráfico de drogas, entre vários crimes que aconteceram na última sexta-feira. Esse homem foi conduzido para a delegacia, onde lá prestou mais esclarecimentos, Nico. É, é, aí, né, o pessoal quer a energia estranhada errada, 50 quilos de maconha, foi tirada de circulação aí, ó. E o GAECO segue trabalhando, viu, Marcos? Qualquer novidade, chama a gente aqui no Balanço Geral.